Bom dia, pegando o sol da manhã. Olha aqui, tá vendo esse rapaz aqui? Pra que beleza? Acha que necessita? Diga aí. Não precisa mais esse mundo aí. Tá padronizando tudo. Coitadinha, não conseguiu ser vendida. Não se encaixou nos padrão. Aí vem pra casa, né? Pra nós cuidar dela. Torta como a natureza fez ela. Afinada pra qualquer melodia. E é isso. Vamos falar um pouquinho? Tamo falando um pouco do que subiu lá pra plataforma digital do CD. O rapaz aqui é meio ruim de falar em rede social, mas vamos aí. Vou falar de ingratidão. Uma ladainha que me fez tocar muito o coração quando vi aquele documentário de Mestre Pastinha e no final sua esposa perguntando como ele estava e ele falava, tô bem, graças a Deus. Eu me peguei a pensar, né? E nem um minuto foi desamparado. E a galera me pergunta essa música aí serve de exemplo pra muitos capuistas que estão abandonando os velhos e não sei o quê. Eu já não penso assim, não. Essa música serve de reflexão pra gente cuidar bem dos nossos. Quanto mais carinho a gente conseguir emanar pros nossos filhos dentro de casa vamos ter uma geração que vai cuidar de pai e de mãe e vai dar respeito a todos os seus mais velhos. Porque uma pessoa que não aprendeu a dar respeito nem pro pai e a mãe dentro de casa como é que vai respeitar um mestre que ele vai encontrar no meio do caminho? Alguém que o acolheu no meio do processo. Se faltou o amor lá atrás e o respeito com os próprios que colocaram em vida, né? Se faltou respeito com a mãe faltou respeito com o pai como é que vamos ter uma geração que vai saber cuidar do mestre? Enfim Toda semana eu vou fazer um videozinho aí pra gente ir falando um pouco das cantigas e a gente colocar isso pra andar tá certo? E é um meio fácil que chegue em todos os ouvidos tá bom? Porque não foi feito pra ficar guardado tem que girar tá bom? E vamos nessa sim Que gratidão é coisa séria Colega velha agora posso contar Foi toda lágrima no rosto Colega meu Mãe que cai sem perguntar É uma ferida no meu peito Nem tá nem um segundo E que demora a vida inteira Colega velha pra calar Só um assunto Eu só assim pude entender As trintezas de seu pastinha E jogado em um quartinho Seu último ninho Depois de tanta ensinar Colega velha nenhum amor Nenhum carinho Última palavra se falou E mais vou bem graças a Deus Se não tive respeito em vida Que possa ser depois de morto Colega velha mais que vem Eu ganho meus camara Viva meu Deus Sempre teve amparado A capoeira do seu lado E não morreu nunca a míngua Porque o pote de tesouro Que carregou foi pastinha E essa força Permanece E acredita sempre Que a capoeira nunca vai sair do teu lado Viu